Pessoal, vamos falar de interface OneEye 6.0, bem interessante cara, olha que legal, olha que loucura, saiu novidade bem interessante para quem tem um Galaxy A54 5G, lembrando que é uma nossa para o Ivo, o Ivo sempre fortalecendo a gente tá, e olha só pessoal, olha quem começou a testar a OneEye 6.0, sim pessoal, ele mesmo, o próprio A54 5G, como você pode ver, uma nova descoberta né pessoal, e como eu sempre falo para vocês, mas vou falar para quem tá cliente paraquedas, quando mostra update, type OneEye update, ou update grande né, ou OneEye grande, alguma coisa assim, é porque é uma nova interface da Samsung, é um novo Android, é uma grande atualização, e qual será essa nova grande atualização pessoal, a OneEye 6.0 tá, olha só que da hora, eu tô aqui no site pessoal, da Samifans, né, publicado aí, por James Le Taylor, né, ou Taylor, não sei como é que pronuncia o nome dele, mas lembrando que o link desse site, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, do vídeo para vocês conferirem, tá, olha só, que interessante pessoal, é, o Samsung Galaxy A54, já está testando o software OneEye 14, né, baseado no Android, é, no caso tá meio ao contrário, né, no caso OneEye 6, baseado no Android 14, tá, internalmente, como visto no aplicativo Checking Farmer, a empresa já está trabalhando no desenvolvimento e otimização desta grande atualização, para o melhor dispositivo de gama média de 2023, né, para ter o melhor desempenho, tá, tá tendo uns erros de, é, de texto aqui, porque tá traduzido para português, você sabe que as traduções às vezes é meio bugada, tá, de acordo com a listagem de Farmer detectada pelo Tarunvats 33, a Samsung tem uma compilação OneEye 6 com Android 14, né, para testes no Galaxy A54, a compilação é identificada com o número de versão PDA A54-6, BXXU-3, BW-E1, então aqui a gente pode ver que é binário 3, é considerado como o primeiro desenvolvimento para o smartphone, isso é bem interessante, pessoal, eu acho que é a segunda vez que a Samsung tá começando, é, a focar nos intermediários premium, né, se não me engano, ano passado, é, no, eu não lembro se foi o A73, foi algum modelo da linha A também, que teve o teste aí, do Android 12, né, pessoal, do Android 13, perdão, então, eu achei isso aí sensacional, a Samsung começando a dar mais valor para a linha A premium, né, mais top da linha A, então, como é a primeira compilação que foi iniciada para testes em maio, a CheckFarmer continuará a apresentar novas compilações, na medida que os testes foram avançando, normalmente, o Farmer, o terceiro, último, caractere W, refere-se ao ano de 2023, enquanto o segundo, o último, é de maio, refere-se ao mês de desenvolvimento da construção, cara, incrível, mano, a Samsung já começou a beta, né, começou a testar a OneEye 6.0 com Android 14, mano, no Galaxy A54, 5G, isso é uma coisa muito bom, mano, porque, é, a Samsung vai acelerar muito esse processo, como aconteceu com o Android 13, com o Android 12, a Samsung, querendo ou não, sei que teve alguns modelos que tá recebendo aí na versão, né, da Android 13 e tal, só que, cara, pelo tanto de smartphone que ela tem, que a fabricante tem, que a Samsung tem, eu achei que foi muito rápido, então, achei bem legal aí, dela começar já a testar a versão da OneEye 6.0, no A54, muito em breve, vai ser aí o S21 FE, e por aí vai, mano, e quando a gente for ver, já atualizou a maioria dos smartphones, e isso é muito interessante, e aí, pessoal, o que você achou dessa notícia, mano? Galaxy A54 5G, testando já a OneEye 6.0, baseado no Android 14, deixa aqui embaixo nos comentários, tá, pessoal, que eu vou estar lendo todos os comentários de vocês, e a gente vai estar trocando aquela ideia, vou ficando por aqui, e obrigado, irmãozinho Ivo, mais uma vez, por ter mandado a informação pra gente, um grande abraço, valeu!